Henrique, fala pra gente aí um pouquinho de como foi seu ano, né? Um ano mágico, né? Campeonato Mundial, tricampeão da Brasil Ride, programa na televisão. Pois é, ano super especial, com muitas realizações. Acho que um ano que foi importante não só pra mim, mas acho que pra bike como um todo no Brasil. Consegui tocar em frente alguns projetos importantes, isso obviamente me deixa bastante feliz. E a minha ocupação principal que é ser ciclista profissional. Foi muito bem também, tive um ano fantástico. Eu acredito que ainda esteja num processo de crescimento, de amadurecimento. Ainda venho aprendendo muito, enxergo ainda alguns pontos de melhoria. Então vamos seguir em frente, mas acho que 2018 foi um ano realmente marcante pra história da bike no Brasil. Pelo que eu consegui realizar. E o momento como um todo da bicicleta é positivo. E eu fico feliz de ser parte disso. Isso, sinceramente, mais do que qualquer título, é a minha grande motivação. É o que realmente... Esse resultado é o que realmente me impulsiona a tentar fazer mais e mais. Tanto nas pistas quanto fora das pistas. Henrique, e a Brasil Ride desse ano, cara? Qual o saborzinho dela pra você? Bom, a Brasil Ride, como eu sempre falo, é super especial pra mim. Pelo que ela representa na minha jornada de vida. Já vivi momentos muito marcantes na Brasil Ride. E esse ano foi diferente, mais uma vez, por ser a primeira prova que eu competi como campeão mundial, após vencer o campeonato mundial. E foi praticamente chocante, cara. Eu diria, ver a reação das pessoas, como que esse título tocou as pessoas de uma maneira muito especial. Então, isso, obviamente, vai ser a minha memória mais forte. E, além disso, vencer a Brasil Ride mais uma vez. Só eu e mais um atleta vencemos três vezes no geral. É uma marca realmente difícil conquistar isso. Então, eu tenho orgulho de ter isso no meu currículo. Porque, mais do que o título, é o desafio que tem por trás de cada vitória. As histórias que tem por trás de cada vitória. E, pra ser a cereja do bolo, foi a minha primeira vitória lá do Manoel. Que é um cara super, mega especial na minha vida, na minha carreira. E era algo que a gente já vinha buscando há algum tempo. A gente ficou próximo em algumas provas. Mas a gente nunca tinha concretizado uma vitória como dupla. E eu fiquei muito feliz de ter essa primeira conquista ao lado dele. Se você puder deixar um legado, então, para os ciclistas amadores, cara. Para aqueles que correram a Brasil Ride, chegaram lá atrás como eu. Ou para vários que ainda pretendem...